A gestão municipal inicia uma nova etapa no processo de revitalização da iluminação pública. A Prefeitura de Maringá publicou o edital de concorrência para a elaboração da parceria público-privada, PPP, para a prestação dos serviços de iluminação. As empresas interessadas devem entregar os envelopes de documentação e proposta até o dia 9 de maio, das 9 ao meio-dia, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, que vai ser responsável por gerenciar o processo. Quando eu estava finalizando a pauta, esse dado aqui me chamou a atenção, porque essa vai ser uma licitação que vai ser feita em São Paulo. Houve outras que foram feitas fora daqui, Edvaldo? Não, não me ocorre. Quando do anúncio da PPP e dessa ideia que acabou indo para a Câmara, a Câmara autorizando a realização da PPP, já foi anunciado o que seria realizado na Bolsa de Valores, com o argumento que isso daria maior visibilidade a essa licitação. Só o custo estimado, isso foi dito em audiência pública nos anos de novembro, se não me engano, só o custo desse procedimento da Prefeitura ia ser de quase um milhão ou mais de um milhão de reais, só para fazer esse trabalho junto à chamada B3, como é conhecida a Bolsa de Valores. Então, eu creio que é inédito, não me lembro de alguma outra licitação sendo ter sido feita na Bolsa de Valores, e até causa estranheza que é um valor relativamente pequeno, são 25 milhões, são 2 milhões e 84 mil por mês, se eu não me engano. Mas tem um detalhe nessa história, e tem tantas, que a gente acho que vai discutir muito essa questão aí nos próximos dias. Veja bem, em 2021, o Maringá arrecadou com a contribuição da taxa, uma contribuição da iluminação pública, 43 milhões. Desses 43 milhões, cerca de 30% fica com recurso livre, e sobra aí, vamos arredondar a conta, 30 milhões para investimento na iluminação pública. E a Prefeitura fala numa economia de um milhão e meio por mês por horas. Se nós vamos gastar 25 milhões por mês na contratação de uma empresa, que é uma parceria privada no modelo administrativo, na qual a Prefeitura paga, você contrata o serviço e remunera a empresa por valor X. E se a previsão é 25 milhões, é de se supor que vamos gastar menos com isso. Vai gastar menos que esses 25 milhões por ano, um pouco mais de 2 milhões por mês. Sendo que nós temos uma arrecadação de mais de 30 milhões de reais hoje com a contribuição. Em tese, o que vai ser feito com essa diferença, eu ainda não sei. Mas tem muitos aspectos que não ficam muito claros na licitação, e um deles é a troca de lâmpadas. A partir do momento que a Prefeitura contrate uma empresa, ela vai ser responsável por tudo. Hoje, se tem um serviço que funciona muito bem na gestão pública, entre tantos, claro, mas especificamente a iluminação pública, o tempo de troca de uma lâmpada, claro que pode haver exceção, está em menos de 12 horas. Então, é muito eficiente a troca de lâmpadas. E, no último tempo, infelizmente, a Prefeitura criou aquelas dificuldades para vender facilidade. A cidade está escura, esse modelo de PPP não está muito claro. É um volumoso material de documentos que apontam as vantagens e as desvantagens, a meu ver, desse processo. Há muitos pontos obscuros que não foram devidamente debatidos. Aí a Prefeitura até pode argumentar que foi feita uma audiência pública. Mas nós sabemos que a audiência pública, as pessoas não vão e, quando vão, estão um pouco despreparadas para fazer perguntas assertivas. Quando você vê o rol de respostas, e não são muitas, que saíram lá da audiência pública, você observa muitas respostas de Ctrl-C, Ctrl-V. É a mesma resposta para perguntas semelhantes. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Você parece que agora isso é irrefreável e vai acontecer essa licitação? Vamos ver quanto tempo essa licitação vai demorar. Me parece, tá? Eu vou dar uma informação aqui. Me parece que o Ministério Público está investigando algum tipo de denúncia com relação a esse processo licitatório. Eu não sei afiançar exatamente qual é, mas há muita dúvida com relação a esse conteúdo. Um deles, por exemplo, prevê lá que tem 10 pontos de iluminação especiais. Um desses pontos especiais é exatamente o Trevo do Catuaí. Mas não vai ser? Pois é. Um dos pontos. Aí, essa iluminação especial, ela tem que constar determinado tipo de iluminação em RGB. Vocês sabem, aquelas luzes coloridas, que misturam as cores. Então, tem alguns detalhes, assim, muito curiosos. Mas a maior preocupação é o modelo de velocidade para trocar lâmpada, porque, tecnicamente, vai ter uma central de atendimento ao consumidor. E tem muitos detalhes ainda no processo que não ficou claro. E muito lamentável isso, que os vereadores, a gente sempre se refere à Câmara com uma certa negatividade em relação ao comportamento dos vereadores. Não houve absolutamente nenhum debate mais claro. Pedir vistas do processo, como costuma se fazer. Vamos discutir melhor alguns aspectos, para ver se, de fato, isso vai trazer alguma vantagem. Lembrando que o modelo de Maringá vai reproduzir mais ou menos o que fez Guarapuava. Guarapuava tem um modelo de PPP em andamento. Tem algumas coisas positivas, tem muita coisa negativa. Eu conversei com o jornalista. Ainda é um modelo que começou a ser aplicado em 2020, 2021. Ainda é um do modelo que está sobre a análise ainda da população. Mas é isso. São detalhes muito interessantes com relação aos valores, né? Que a Prefeitura se possa pagar. Acho que é R$ 25 milhões. Se puder confirmar aí, por favor. R$ 2,84 milhões no mês. Calazans. Eu vou partir aqui até de um comentário de um ouvinte nosso aqui, o Zaqueu, que sempre participa com a gente. Inclusive, ele estava citando que lá na Avenida Franklin, no Roosevelt, está um escuridão. Inclusive, dois acidentes recentes lá, cuja escuridão não foi o fator principal, mas contribui com isso. E não é só isso. A gente debate tanto a questão da segurança da mulher. Vai andar lá nas regiões das avenidas, das ruas marginais ao contorno norte. É um absurdo. É uma escuridão total. Inclusive, escuridão em ponto de ônibus. Eu fico imaginando uma mulher que estude, que trabalha durante a noite, que tem que descer num ponto de ônibus sozinho. Eu, particularmente, esses dias, por conta de um compromisso, estava andando em uma dessas áreas, inclusive. Eu vi uma rua lateral todinha que sai do contorno norte e a rua todinha para dentro, lá do bairro, também sem iluminação, absolutamente escura. E lá no meio daquela quadra, mais um ponto de ônibus. Insegurança total. A questão é, isso vai resolver? Quando é que vai resolver situação desse tipo? Porque se nós temos uma arrecadação, como disse o Edivaldo, que chega a 40 milhões de reais, será que Maringá não tinha condições de, pelo menos, já ter resolvido situações desse tipo, de não ter áreas escuras sem iluminação? Eu temo uma situação, eu não sou contra fazer a concessão de serviço, de modo algum, acho que a gente tem que modernizar, a gente tem que correr, sabe? Mas eu só temo, de fato, pela falta de clareza de como é que isso vai funcionar, aonde é que as pessoas vão reivindicar, que tipo de responsabilidade que essa empresa vai ter, porque nós temos um exemplo em Maringá, que todo mundo sabe, toda eleição vem para a pauta, desde que eu moro em Maringá, há mais de 20 anos, isso é tema de toda eleição municipal, que é o contrato do município com a TCCC. Aí todo mundo reclama por conta do prazo, certo? Ah, porque a cidade está amarrada, não tem como mudar por conta desse contrato muito longo. E agora nós vamos fazer uma concessão aqui nessa questão, com um contrato também extremamente longo com uma empresa, e depois, como é que vai funcionar se não conseguir trocar? Aonde é que vão reclamar? Certo? Essas situações tinham que vir previamente, para que a população se sinta segura. Agora, se vai melhorar? Esperamos que sim, porque de fato tem pontos absurdamente escuros em Maringá. Gilmar? Eu acredito que o que a população quer é que a iluminação seja de uma forma que possa beneficiar e dar segurança a todos. Há uns anos atrás, a gente prestava muita atenção na Praça da Catedral. O principal ponto turístico da nossa cidade era impossível você ficar com os familiares no final de ano, inclusive finais de ano, ali na Praça da Catedral, e foi resolvido com a iluminação. As praças de Maringá eram muito escuras e agora já não está mais dessa forma. Então, eu acredito que todo processo como esse, ele traz benefícios, mas também tem algo que, durante todo esse processo, ele vai ser adequado, vai ser melhorado. Porque o que, na verdade, o contribuinte quer é que os serviços estejam ali à disposição dele quando ele mais precisa.